Salve galerinha do YouTube! Vamos trabalhar agora com o Processing novamente e eu vou estar mostrando como a gente pode extrair uma imagem de uma foto. Como assim né? Você tem uma foto com várias imagens dentro, a gente pode escolher qual que a gente quer usar. Dessa forma a gente economiza espaço de memória e organiza melhor né? A gente vai estar aprendendo uma coisa nova. Ok? Salvar aqui as imagens dentro de uma pastinha. Vou criar um objeto tipo pImage, chamar de imagem. Criar aqui o nosso setup. Vamos setar o tamanho da nossa janela né? Colocar aqui como 800 por 600. Olha a jóia! Vamos pegar o endereço da nossa imagem, da nossa foto. imagem igual a load image. É sem o M né? É image. Belezinha. Entre aspas eu vou colocar o nome do nosso objeto. Deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei aqui. Que eu baixei da internet. A imagem é essa. Vou mudar o nome, vou chamar de imagem né? Que tá muito grande. E é isso aí. De tipo JPG. Então imagem ponto JPG. Para poder exibir ela, a gente vai usar a função image. A gente coloca o nome da imagem que a gente quer que exiba né? Que é a imagem mesmo. A posição X, a posição Y, a largura e a altura. Isso a gente já sabia fazer né? Vou colocar o tamanho da janela e a altura da janela. Vamos testar. Joia, joia. Apareceu aí a nossa imagem, como a gente queria. Só que agora a gente vai extrair o personagem né? Que aí a gente já sabia. Vamos extrair esse daqui. Para isso eu tenho que pegar a posição WX. Que nem a gente fez em Python. que é a posição X do nosso objeto na foto né? Vou chamar de WX. Porque é como se fosse uma janela. 291. Vamos ter que pegar o WY também né? Posição Y na foto. A largura e a altura do nosso objeto. Bom, vou chamar aqui com o image. A nossa imagem é a mesma né? WX que é 291. Vamos pegar o resto. exemplo. O WY começa ali no alto né? Na cabeça. 150. Temos que pegar o tamanho né? A altura e a largura. Vamos só fazer assim que ele já dá os valores para a gente né? A parte é da hora. 55 por 74. Não vai pegar a sombra. Belezinha. Agora é só colocar aqui. WY. A largura dele na foto. A altura dele na foto. Ainda falta né? A função não é imagem. A função é copy. Aqui é a imagem. Belezinha. Não pode errar. A posição X que a gente quer que o personagem fique. A posição Y. Agora a altura e a largura em que ele vai ser exibido. Ok? Vamos testar. Joia, joia. Apareceu ali na posição 00. Lá em cima. Bom, agora eu vou colocar ele aqui embaixo né? Vou pegar a posição. posição 30. Vou colocar aqui. 30175. Joia, joia. Tá aí o nosso personagem. A gente pode controlar ele né? A posição dele. Tem animação por enquanto. Bom, vamos pegar um outro personagem. Vamos pegar esse que tá com o pézinho levantado. Deixa eu dar um zoom aqui. Mesma coisa. A gente vai pegar o WX, WY né? X é aqui. 301. O Y é 360. É só trocar aqui. Ok outro personagem que a pessoa quiser. 360. Vamos testar. Não vai dar porque ele é um pouquinho maior né? Já deu erro aqui ó. Então a gente vai tirar a altura e a largura também. Mesma coisa. Pegar a altura aqui. 88. E a largura. 71. Belezinha. Só substituir. 71. 88. Posicionar aqui em 360. E testar. Joia, joia. Tá aí o nosso personagem. Sem máscara né? Aqui eu vou trocar um personagem aqui. Vou trocar de imagem. O pessoal quiser saber já sabe como fazer né? Imagem 2. Vou pegar essa outra imagem aqui. Vou criar um outro objeto. Chamar de imagem 2 também. Copiar aqui. Só colocar o 2 na frente né? Joia, joia, joia. Agora eu vou trocar a imagem que eu vou copiar. Ao invés de ser a primeira vai ser a segunda. Só que eu também tenho que pegar as posições e o tamanho dos personagens né? Eu vou escolher aqui no caso esse de amarelo aqui. Beleza. Posição WX dele. Posição WY. Ok. Substituir aqui ou criar outro se a pessoa quiser. 184, 142. O tamanho dele também não pode esquecer. É isso aí. 50 por 103. Vamos testar aí. Já é joia. Só subir ele um pouquinho mais. 150. É isso aí. Bacaninha fazer mais uma vez. Pra gente fixar aí. Pra qualquer um outro personagem aqui. Pegar esse grandão aqui. É isso aí. Só substituir. WX, WY. A gente fez esse mesmo estilo aí pro Alegro, pro Python. Linguagem C né? C++. Pro Java também. É isso aí. Vamos testar. Tá aí o nosso outro personagem. Joia, joia. Eu fiz um joguinho de plataforma. Deixei aí no canal. O pessoal dá uma olhada né? Feito com o Processing. Eu tô fazendo isso porque eu mais uma vez. Eu vou fazer um joguinho de cards né? E eu vou precisar dessa função. Aí aqui eu já explico. O pessoal já fica inteirado. Se for fazer né? Faltou o X e o Y aqui. Eu posso colocar X igual a 30. E o Y igual a 150. Que é o mais correto né? Veja o valor. Eu coloco uma variável. X e Y. Vai funcionar do mesmo jeito. As imagens são essas aqui. Na verdade eu quero substituir por essa. Porque tem todas as cartas. E uma foto só. Ok? Fica mais fácil aí. Quem gostou dá um like. Inscreva-se no canal. E até a próxima aí galera. Valeu!